Olá! Hoje nós vamos aprender as letras do alfabeto. Já aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Letra A. A, D, Amora. Amora. Letra B. B, D, Banana. Letra C. C, D, Carro. 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 Letra D. D, 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 Dado. Letra E. E, D, Estrela. Estrela. Letra F. F, D, Fada. Letra G. G, D, Gato. Gato. Letra H. H, D, Hipopótamo. Hipopótamo. Letra I. E, D, I, D, Igreja. 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 Letra J. J, D, Jacaré. 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 Letra K. A. Cadê? A. Cadê? Kiwi. 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 Letra L. Letra L. L, D, Laranja. 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 L, D, Laranja. L, D, Laranja. Letra M. M, D, Maçã. Maçã. Letra N. N, D, Navio. 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 Letra O. O, D, Óculos. 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 Letra P. P, 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 P Q, D Queijo Queijo Letra R R, D Rato Rato Letra S S, D Sapo Sapo Letra T T, D Tatu Tatu Letra U U, D Uva 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 Letra V V, D V, D Vaca 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 T, Vaca Obrigada por assistir, não esqueçam de se inscrever no canal Olá, hoje nós vamos fazer atividades usando as vogais Já aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo Vamos conhecer as vogais? A E I O O A A D A A Abelha E E D E D E E E D E E D D E D E D E E D E E E D I I I I I I E E E E E E E E E O, de, ovelha, u, u, de, u, u, de, u, u, de, U, 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 u VEBRA ou ABELHA? É A ABELHA A de ABELHA Letra e vogal E Qual dessas figuras começa com a letra e vogal E? Leão ou elefante? É o elefante! E de elefante Letra e vogal I Qual dessas figuras começa com a letra e vogal I? Macaco ou iguana? É a iguana! É a iguana! I de iguana! Letra e vogal O Qual dessas figuras começa com a letra e vogal O? O Tigre ou ovelha? É a ovelha! O de ovelha! O de ovelha! O de ovelha! Letra e vogal U Qual dessas figuras começa com a letra e vogal U? Hipopótamo ou urso? É o urso! U de urso! Letra E, vogal A Qual dessas figuras começa com a letra E, vogal A? Jacaré Leão Ou abelha É a abelha! Letra E, vogal A de abelha Letra E, vogal E Qual dessas figuras começa com a letra E, vogal E? Preguiça Elefante O panda O panda O panda Preguiça Elefante O panda Letra E, vogal E Letra E, vogal E Letra E, vogal E Letra E, vogal E Cabra Gato Ou iguana Cabra Cabra Gato Gato Ou iguana É a iguana É a iguana É a iguana Letra E, vogal O Qual dessas figuras Qual dessas figuras começa com a letra E, vogal O? Galinha Cavalo Cavalo Ou ovelha Galinha Galinha Cavalo Ou ovelha É a ovelha É a ovelha Letra E, vogal O Letra E, vogal U Qual dessas figuras começa com a letra E, vogal U? Macaco Porco Ou urso É o urso É o urso É o urso para assistir, não esqueçam de se inscrever no canal